Meu bom amigo, acredite, hoje estou cheio de alegria, trazendo no peito a bondade de um cunhado de simpatia, representando Caldas de Cifó, a minha cidade da Maria. Nós estamos nesse congresso para fazer coisa de menestrel. Olha que coisa bonita a gente escrever no papel, como é bom poder representar nossa literatura de cordel. Estamos aqui no primeiro congresso brasileiro de literatura de cordel do Rio de Janeiro, e aqui trazendo a bandeira da minha cidade como representatividade maior do nosso cordel brasileiro. Forte abraço!